Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E estamos aqui hoje para finalmente dizer que sim, GTA 6 está em desenvolvimento Finalmente a Rockstar veio e anunciou no Twitter que o GTA 6 está em desenvolvimento Na verdade é assim, a gente está falando que GTA 6, mas aí não sabe se vai ser o GTA 6 mesmo O que eles disseram é que uma nova entrada, um novo segmento da franquia GTA Um novo jogo do GTA está sim, já está com desenvolvimento sendo feito, já está em produção Só que, só que, eles não disseram data, eles não disseram em quanto que está o desenvolvimento Está bem no começo, está no meio, está no fim A gente não tem a menor ideia e eles disseram que durante aí o ano eles vão lançando mais notícias Sobre o desenvolvimento do jogo e dando mais informações para a galera Mas por enquanto é só isso, eu vou deixar o tweet que eles deram aí embaixo para você ver aí na descrição Mas é basicamente isso, tá? Essa imagem que você está vendo aí não é o GTA 6, eles não lançaram nenhuma imagem, tá? Isso aí é um trailer feito por fãs só para fazer uma coisa diferente e tal Mas cara, olha É aquela notícia que todo mundo assim meio que, a gente meio que sabe, né? Porque, porra, uma empresa tão grande como Rockstar não ia pegar uma série A maior série dos games atualmente é GTA, não tem o que falar Ia deixar ela lá sem estar produzindo um jogo novo? Óbvio que não, só que a gente não tem notícias há quantos anos aí? Quantos anos que saiu o GTA 5? 10 anos? 15 anos? Não lembro, faz muito tempo que saiu o GTA 5 E a gente não tem nenhuma notícia sobre GTA nesse meio tempo Mas agora temos aí a confirmação de que sim Um jogo de GTA, da franquia GTA, está em desenvolvimento Então agora o que resta é a gente esperar e ver se vai ser realmente GTA 6 Onde vai ser? Será que vai ser no Rio de Janeiro? Igual a galera tem falado há muitos e muitos anos Que vai ter um GTA no Rio de Janeiro Vai ser uma cidade parecida com o Rio de Janeiro, né? Óbvio que não vai ser no próprio Rio, eles sempre fazem uma cidade fictícia Mas vamos descobrir, vamos esperar Vamos ver o que vai acontecer E vamos ficar aí atentos E fica aqui atento no canal do Joinville Games Que a gente com certeza vai trazer todas as informações aqui Assim que elas forem aí reveladas pra gente Beleza? Então no mais é isso aí, eu vou ficando por aqui Não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal do Joinville Games E também não esquece de seguir as nossas redes sociais Pra você não perder nenhuma notícia como esta Que a gente acabou de deixar aqui, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... Tchau